Bolsonaro, na semana passada, o presidente divulgou um áudio em uma rede social para dizer que Bibiana havia mentido ao jornal Globo ao afirmar que havia conversado três vezes com Bolsonaro sobre a crise que atingiu o PSL. Então, nessa terça-feira, áudios divulgados pelo site da revista Veja apontam no último dia 12, quando ainda estava internado em um hospital em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro trocou pelo menos três mensagens de áudio de WhatsApp com o agora ex-ministro Gustavo Bebiano. Segundo o Gustavo Bebiano, o filho de Jair Bolsonaro é um destruidor de reputações. Ele seleciona inimigos. É a questão dele, né? O que eu faço é que Carlos testiga a universidade.